Olá pessoal estamos aqui na chácara hoje para mais um vídeo e hoje não é um vídeo comum hoje é um vídeo muito importante para nós nós estamos comemorando os mais de mil inscritos no canal agora estamos a caminho das quatro mil horas e peço a vocês que continuem assistindo nossos vídeos e compartilhando para que a gente possa chegar agora as quatro mil horas eu agradeço a todos que estão assistindo nossos vídeos que estão compartilhando quem se inscreveu no canal principalmente essas pessoas que estão que assiste nossos vídeos e estão gostando nossos vídeos pessoal essa parte de cima aqui da chácara é aonde a gente grava a maioria dos vídeos nossos e a casa tá em fase de construção e o jardim já tá bem adiantado e falta terminar umas partes aqui essa parte aqui já tá plantado grama já já tá tudo brotando e logo teremos mais vídeo no canal e novamente eu agradeço a todos que se inscreveu no nosso canal para que a gente atingisse os mais mais de mil inscritos e peço a vocês que compartilhe nossos vídeos e deixe seu joinha lá para nós e que possamos chegar agora as quatro mil horas e obrigado eu agradeço a todos que se inscreveu que deus proteja a todos nós e a todos que se inscreveu que deus